Um motociclista de 23 anos morreu em uma batida com um ônibus no Jardim Balneário Meia Ponte, aqui em Goiânia. Na hora da batida, chovia muito. A Larissa Dourado foi até o local e mostra pra gente agora como tudo aconteceu. Na reportagem. Equipes do Batalhão de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, Polícia Científica e Instituto Médico Legal estiveram no local do acidente. Nós estamos na Avenida Genésio de Lima Brito, Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Exatamente aqui neste local, o Sérgio Márcio vai mostrar pra gente agora, um jovem de 23 anos morreu num acidente entre a moto que ele estava e o ônibus. De acordo com testemunhas, ele vinha aqui do recanto do bosque em direção ao Jardim Balneário, centro de Goiânia também, quando ele bateu de frente com este ônibus do transporte público. O ônibus vinha em sentido centro recanto do bosque, estava na velocidade normal, mas de acordo com essas testemunhas, o motociclista de 23 anos estaria em alta velocidade. Na hora do acidente chovia muito, que pode também ter tido uma contribuição para este acidente. Inclusive, aqui a gente percebe que é uma rotatória, o movimento agora na madrugada está mais tranquilo, mas de acordo com os moradores, aqui os motoristas infelizmente não respeitam a sinalização e sempre andam em alta velocidade. E também nós temos a informação que essa câmera de segurança aqui da Prefeitura pode ter gravado esse acidente, o que deve contribuir para as investigações da Polícia Civil, que vai trazer aí a conclusão de como realmente aconteceu esse acidente que teria provocado a morte desse jovem de 23 anos. O que deve ter gravado esse acidente?